Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Em nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Eu me faz cantar Eu me faz cantar De todo o amor que eu tenho Metade foi tu que me deu Salvando minha alma da vida Sorrindo e fazendo meu eu Se queres partir, ir embora Me olha da onde estiver Que eu vou te mostrar que eu tô pronta Me colha madura do pé Salve, salve essa nega que achela tempo Te carrego no colo e te dou minha mão Minha vida depende só do teu encanto Se lá pode ir tranquila, teu rebanho tá pronto Teu olho que brilha e não para Tuas mãos de fazer tudo e até A vida que chamo de minha Neguinha, neguinha Te encontro na fé Me mostre um caminho agora Um jeito de estar sem você O apego não quer ir embora De acho ele tem que querer Oh meu pai do céu Limpe tudo aí Vai chegar a rainha Precisando dormir Quando ela chegar Tu me faça um favor Dê um banto a ela Que ela me pense aonde eu for O fardo pesado que levas Deságua na força que tens Teu lar É no reino divino Limpinho Cheirando alegrinho Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina Ela menina que vem e que passa Um doce balança Caminha no mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado É mais que um poema Coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema Goes walking in When she passes It's one She passes Go Ah Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O céu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor Por causa do amor E quando eu estiver triste Simplesmente me abraça E quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver fogo Suavemente se encaixe E quando eu estiver louco Subitamente se afaste Quando eu estiver bobo Sutilmente disfarce, é Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate, não Dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Quando eu estiver triste Simplesmente me abrace Quando eu estiver louco Subitamente se afaste E quando eu estiver bobo Subitamente disfarce Mas quando eu estiver morto Suplico que não me mate, dentro de ti Dentro de ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Mesmo que o mundo acabe, enfim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe, enfim Tchau 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 Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor Por você E não há nada pra comparar Pra poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Nem as estrelas Nem mesmo o mar e o infinito Não é maior Que o meu amor Nem mais bonito Me desespero A procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Tchau 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 You know, baby, yeah, yeah, ooh Do you want a little bit of my love, yeah, yeah, yeah Wait a minute É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Hum, quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher A escolher Seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar De te olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar É isso aí Um vendedor De te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar Não sei parar de te olhar De te olhar Não sei parar de te olhar Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar nas chuvas de vida que caem sobre nós É saber se sentir infinito No universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter no topo do mundo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro O seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento de sorriso Se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo Não é sobre tudo que o seu dinheiro Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura teu filho Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Laia, 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 laia Segura teu filho no colo Sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o céu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te ver E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu look Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo passe Espero que o tempo passe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo De novo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes Pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Pior que o melhor de dois Melhor do que sofrer depois Se é isso que me tem ao certo A moça de sorriso aberto Ingênua de vestido assusta Afasta-me do ego imposto Ouvinte clara Brilho no rosto Abandonada por falta de gosto Agora se não mais reclama Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer feliz Escolha feita Inconsciente Inconsciente De coração não mais roubado Homem feliz Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Neare 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 Noera Neare Neare Noera Agora se não mais Pois dores são incapazes E pobre desses rapazes Que tentam lhe fazer Feliz Escolha Escolha Feita Inconsciente Inconsciente De coração Não mais roubado Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Homem feliz Mulher carente A linda rosa Perdeu pro cravo Depois De sonhar Tantos anos De fazer tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois De tantos De tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos Como tantos casais Quero que você Quero que você Quero que você Quero que você Viver Quero que você Viver Quero que você Viver Liberdade Para amar A vontade Sem trair Mais ninguém Quero que você Seja feliz Seja feliz E de ser feliz Também Depois Seja feliz 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 O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Tranquilo, que seja assim, amém O brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O sol vê se não me esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo, que seja assim, amém O seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai O mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai 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 Juan Murillo Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mas o que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fique aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria Eu amo o que está aqui Amor e love you Amor e love you Deixa eu dizer que te amo Deixa eu pensar em você Isso me acalma, me acolhe a alma Isso me ajuda a viver Hoje contei pras paredes Coisas do meu coração Passem no tempo, camem nas horas Mais do que passa, paixão É um espelho sem razão Quero amor, fica aqui Meu peito agora dispara Viva em constante alegria Eu amo o que está aqui Amor e love you 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 Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Sabe, depois que eu conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu, o nosso som é parecido Será que isso Será que isso é obra do destino? Será que isso é obra do destino? Faz conta que eu conheci Faz conta que eu te conheço bem Quero algum atalho pra te convencer Que a gente se combina, só você não vê Mas eu vejo Mas eu vejo Eu vejo A ensaio no espelho pra tentar ligar Invento mil acaso Invento mil acaso pra te esbarrar Por aí não sei o que eu faço Eu quero mais Eu quero mais de ti Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar É bom demais querer alguém Eu quero você Eu quero você Ah, 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 ah É bom demais querer alguém E é você que eu quero É você que eu quero Como que eu vou dizer pra ele Que eu quero aquele beijo Que eu sei guardar segredo Ninguém precisa nem desconfiar Eu quero dizer pra ela Que eu amo o seu jeito E que seu óculos é maneiro Só ela faz minha pupila dilatar 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 Como que eu quero dizer pra ela É você que eu não adoraria Que eu amo o seu dia De tanto café na cama, faltariam chicaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em seus traços Então qualquer esboço viraria um quadro bonalisa Com você tudo fica tão leve Que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando te conheci Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-pa Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Uh, 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 uh Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer Virato é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo, o seu colo é o meu amigo Quero presentear, com flores e emanjar, pedir um paraíso, pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer Virato é bom demais, olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade, não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo, no seu colo é o meu abrigo Cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser Mas tudo o que foi feito, só fizemos juntos, porque você ouviu a minha E eu a sua voz, tudo o que dissemos sempre teve efeito Mas sobra um ou outro aspecto, inverso do direito É a busca dos desejos, culpa Brontem as minhas flores, seus espinhos Preferem os catos, que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Cada um de nós tem o enorme respeito e a voz Todo esse tempo que estivemos juntos Você lutou por mim E eu por você Tudo que enfrentamos sempre temos um jeito tão nosso E é isso que eu adoro O inverno é o silêncio É quando a terra aguarda Protegem as flores, seus espinhos Preferem os catos, que a solidão da noite assista a flor Quando se abre Mas eu só posso dizer Eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir Sem seus braços Vou dizer Que eu só fico bem ao seu lado Eu já tentei contra alguém Mas não consigo dormir É uma índia como falar A tarde linda que não quer Se portas são as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem uma Sua cartilha tem uma De que for O que está acontecendo O mundo está ao contrário E ninguém me parou O que está acontecendo Eu estava em paz Quando você chegou São dois cílios em pleno ar Atrás do filho vem o pai O avô com um gatilho sem disparar Você envolve mais um lugar Onde eu não vou O que você está fazendo O que você está fazendo O que você está fazendo Com ele Pra o reiço descer Morre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vidrão Que eu trocaria a eternidade Por essa noite O que está amanhecendo? Peço contrário ver o sol Se for O que está amanhecendo? Se não vou beijar seus lábios Quando você Segar Vem nesse mundo Faz o que é durar Dura semente, dura O futuro amor Vou a chuva pra você secar Pelo sumido das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Longe, praze, sim O que você está dizendo? Ele é caro imenso Desse amor Ele é caro Ele é caro Ele é caro O que você está dizendo? Eu sei Dizendo O que vocês estão fazendo? Por que você está dizendo? Por que você está fazendo assim? Está fazendo assim? Por que você está dizendo? O que você está dizendo? Chegou, o meu coração se abriu Eu não sinto mais calor Não sinto nem mais frio E o que os olhos não veem O coração presente Mesmo na saudade Você não vai ficar ausente, não Não, 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 não Não, não, não Eu não sinto mais Em cada beijo seu Em cada estrela no céu Em cada flor no campo Em cada letra no papel Que a cor dos seus olhos E os seus cabelos Não posso tocá-los mais Não vou esquecer-os, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Está fazendo assim O que está fazendo assim? O que está fazendo assim? O que está fazendo assim? Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas Que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações Que me levam com o vento E o pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino É o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro Janeiro Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro De janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza Das flores Mesmo por toda a riqueza Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força Do pensamento Recriar a luz Que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul Com amarelo elo Com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele Que minha pele tem o fogo Do juízo final Baby 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 Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sei você não vivo Um dia triste Toda fragilidade Toda fragilidade incide Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Tem mais um tempo que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos que eu fiz E ainda espero resposta Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É nesse caderno Eu sei que ainda estão Os versos meus Tão seus Que peço Os versos seus Tão meus Esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Tem mais que o tempo Que nós perdemos Ficou pra trás também o que nos juntou Ainda lembro Ainda lembro o que eu estava lendo Só pra saber o que você achou Dos versos meus Tão seus Que peço Dos versos seus Tão meus Esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Desfaz o vento O que há por dentro Desse lugar Desse lugar que ninguém mais pisou Você está vendo o que está acontecendo É Nesse caderno Eu sei que ainda estão Os versos meus Tão seus Que peço Os versos seus Tão meus Esperem que os aceite em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Distante Em paz Eu digo que eu sou contigo do que vai Adiante Sem mais Eu fico onde estou Prefiro continuar Prefiro continuar Distante Estar 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 Amém. 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 Amém.